Ela vem pra ele ir pra junto com as amigas Tomar com a tua babala pra entrar na brisa Foi lá pro 17 junto com as amigas Tomar com a tua babala pra entrar na brisa Então vai menina, louca safadinha Com o 17 pra poder sentar na pica Então vai menina, louca safadinha E o pro ele pra poder sentar na pica Então joga, então joga, faz essa safadinha Então joga, então joga, o popô na pica Então joga, então joga, faz essa safadinha Então joga, então joga, o popô na pica Então joga, então joga, faz essa safadinha Então joga, então joga, vou pôr na pica Então joga, então joga, vai só safadinha Então joga, então joga, vou pôr na pica Ela vem pra ele, pá, junto com as amiga Toma com a tua babá, pra entrar na brisa Foi lá pro 17, junto com as amiga Toma com a tua babá, pra entrar na brisa Então vai menina, louca safadinha Toma com o 17, pra poder sentar na pica Então vai menina, louca safadinha E eu pro ele, pá, pra poder sentar na pica Então joga, então joga, vai só safadinha Então joga, então joga, o popô na pica Então joga, então joga, vai só safadinha Então joga, então joga, vou pôr na pica Então joga, então joga, vai só safadinha Então joga, então joga, o popô na pica Então joga, então joga, vai só safadinha Então joga, então joga, vou pôr na pica DJ Felps, puta que pariu, mais uma né DJ Felps, puta que pariu